Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Esforço concentrado, Câmara vota todos os projetos priorizados antes do recesso. Saúde, segurança, orçamento participativo. Confira as propostas que mobilizaram o plenário nesta semana. E ainda, Legislativo terá a Comissão de Ética Parlamentar. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A semana no Legislativo foi marcada pela realização de sessões extraordinárias em um esforço concentrado para vencer a pauta de projetos priorizados antes do recesso. Uma das propostas aprovadas foi encaminhada pela mesa diretora da Casa. A matéria cria a Comissão de Ética Parlamentar. A Comissão de Ética Parlamentar está destinada a analisar as denúncias contra vereadores e vereadoras por infrações ao Código de Ética da Câmara Municipal de Porto Alegre. O projeto de resolução apresentado pela mesa diretora estabelece ainda que a comissão deverá ser composta por 12 membros, levando em conta a proporcionalidade partidária. Esse ano, casualmente, nós tivemos várias situações que acabaram tendo que ser apreciadas pela mesa diretora com relação a questionamentos às condutas de vereadores, em especial. Então, se criou um dispositivo de distribuição entre os membros da mesa para análise das denúncias por quebra de decoro e falta de ética na conduta parlamentar. Mas a mesa entendeu que não era o mais adequado que a própria mesa fizesse essa análise. porque a mesa diretora tem, digamos assim, um caráter administrativo da Câmara. Inclusive, ela não tem nem o princípio da proporcionalidade que seria mais adequado para a representação da comissão de ética por uma isenção. Então, acho que foi acertado. Nós fizemos ali nos modos das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, ou as comissões especiais da casa com 12 membros, ou seja, um terço. A matéria foi aprovada por unanimidade e teve uma emenda acrescentada ao texto que determina que a Procuradoria Especial da Mulher deverá ter um prazo para apresentar parecer nos processos que envolvam vereadoras e servidoras do Legislativo. A comissão de ética parlamentar poderá ainda solicitar auxílio da Procuradoria da Câmara em questões jurídicas. A destinação de recursos de bens ou equipamentos para a área da segurança poderá gerar descontos de ISSQN e IPTU para os contribuintes que fizerem doações a programa municipal voltado a este segmento. A proposta do Executivo foi aprovada pela Câmara. O projeto aprovado cria o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública de Porto Alegre. O texto do Executivo concede descontos para quem doar R$ 5 mil ou mais ao programa. O benefício será aplicado nos tributos de IPTU e ISSQN. A intenção é ampliar os recursos financeiros da segurança na capital. Vereadores contrários e favoráveis à matéria discordam sobre a participação da iniciativa privada no setor. Um projeto muito inteligente, um projeto semelhante àquele que já ocorre no governo do Estado, onde as empresas vão poder investir em segurança e vão ter abatimento na sua carga tributária. É um projeto que vai poder aparelhar a nossa Guarda Municipal, onde se tem a sensação de segurança, as pessoas voltam a consumir. Voltando a consumir, gera tributo para investir em saúde, educação, segurança e programa de desenvolvimento. Então, Porto Alegre está de parabéns, parabéns à Secretaria de Segurança, ao prefeito Melo, por esse excelente projeto que foi protocolado nessa casa e aprovado nessa noite, na última sessão do ano de 2021. Vale aqui aquela frase, né? Quem paga a banda escolhe a música. Então, os grandes conglomerados financeiros, as pessoas que têm maiores recursos, elas estão pensando em si mesmas, não na segurança para toda a cidade. Elas estão pensando na sua segurança nos seus locais de trabalho ou de moradia. Então, é isso que nós não queremos, a apropriação do que é público pelo privado. Todos somos a favor da segurança, mas vai aumentar a segurança na Bela Vista, nos bairros mais finos, mais nobres, mais caros. Mas não vai aumentar a segurança na Restinga, nem no Rubemberta, não vai. A Câmara aprovou o projeto do Executivo que autoriza a Prefeitura a contratar, de forma emergencial, trabalhadores do setor de tecnologia da informação. No plenário Otávio Rocha, o projeto recebeu 23 votos favoráveis, 3 contrários e 1 abstenção. A partir da aprovação da matéria, o Executivo fica autorizado a contratar analistas de tecnologia da informação e comunicação. De acordo com a Prefeitura, a proposta foi encaminhada para atender uma necessidade temporária e de excepcional interesse público. Em 1998, com a emenda constitucional 19, na nossa Constituição da República Federativa do Brasil, nós migramos a administração burocrática para a administração gerencial. Ou seja, nós temos que fazer mais com menos e pensando nas pessoas. E a contratação de 5 profissionais, profissionais atualizados, vão oxigenar o sistema de formação da nossa cidade. Não é justo que as empresas privadas tenham os melhores profissionais, uma tecnologia de ponta atualizada e nós temos uma tecnologia obsoleta e que nós estejamos aí presos na burocracia. Então, é um projeto importante para a cidade. Os profissionais contratados farão parte do quadro de funcionários do Poder Executivo. Os trabalhadores irão desempenhar as atividades na Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos. Conforme o projeto, o Executivo Municipal irá realizar um processo seletivo para contratar analistas de tecnologia, da informação e comunicação. Os contratos serão emergenciais e terão duração máxima de dois anos. Durante este período, a Prefeitura pretende realizar um concurso público, que pode ocorrer antes ou logo após a conclusão do prazo destas contratações. Aqui, nesse caso, de TI de informação, o governo está dizendo que é temporário e que fará novo concurso público, no próximo ano. Só que no projeto de lei não determina o temporário, qual é o tempo. Então, para nós ficou muito dúbio isso. Nós defendemos concurso público para todas as áreas. Porque, nesse caso, você tem um técnico bom, não é só no serviço terceirizado. No concurso público, melhor ainda, porque ele tem que passar no concurso público, mostrar que é capaz. A proposta também teve uma mensagem retificativa aprovada. O texto da matéria atende sugestões encaminhadas pela Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio. Também nesta quarta-feira, a Câmara ainda aprovou outro projeto do Executivo, que prevê a contratação temporária de quatro eletrotécnicos para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Eles irão atuar na manutenção da iluminação pública. Também foi aprovado o projeto do Executivo, que cria duas funções gratificadas e singe cinco FGs. A maioria dos parlamentares também foi favorável à criação do Polo do Centro Histórico, outra proposta da Prefeitura, e que prevê a valorização turística e cultural da região, com incentivos fiscais a estabelecimentos do bairro. Mais detalhes no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E a Câmara aprovou em primeiro turno alterações na aposentadoria dos servidores municipais. A matéria ainda precisa passar por uma segunda votação, por se tratar de mudança na lei orgânica. A matéria ajusta a legislação atual, que trata sobre idade e tempo de contribuição necessários, de acordo com a reforma da Previdência, que foi aprovada na Câmara de Vereadores em julho deste ano. Os parlamentares favoráveis à reforma dizem que as alterações são necessárias para o equilíbrio financeiro do município. O Executivo, desde o início, vem procurando alocar mais recursos em áreas necessárias, como a saúde, a educação, a segurança, a mobilidade. E nós temos um gasto de previdência que ele era desleal. A pessoa está com 50 anos, entra no serviço público, trabalhava dois, três anos, cinco anos no máximo e se aposentava. E agora ele tem que ter uma carreira no setor público, tem que ter uma carreira no serviço público. E equiparamos as demais aposentadorias, os trabalhadores da iniciativa privada, e principalmente as aposentadorias que a União e o Estado fez. Então a cidade de Porto Alegre faz a sua parte, buscando recursos para investir na saúde, educação, segurança e mobilidade. Já a oposição critica o aumento de idade e o tempo de contribuição previsto na reforma. Projeto que continua retirada de direitos de servidores, que quando fizeram concurso público, entraram num contrato com a Prefeitura. A Prefeitura ofereceu uma carreira, um tempo de aposentadoria, e agora no meio do caminho muda, aumenta o tempo, e o pior do que isso, para ter aposentadoria especial hoje não existe mais em Porto Alegre. Eles tiraram, eles querem idade mínima e tempo de serviço insalubre. Como pode uma pessoa que trabalha em radiologia, começou com 25 anos, aos 50 anos ela já tem 25 anos de serviço prestado na questão ali do risco de vida, e aí agora ela vai ter que ter idade mínima. Se é mulher 62, se é homem 65, isso é absurdo, ela vai passar de 25 anos. Então não é mais aposentadoria especial, a pessoa vai morrer trabalhando. Então essa reforma do prefeito Melo equivocada vai gerar um ônus enorme, ações judiciais de muita monta. Por se tratar de um projeto de emenda à lei orgânica do município, o projeto, aprovado nesta quarta-feira em primeiro turno, ainda precisa passar por mais uma votação em plenário. Para atender a população de baixa renda na cidade, o projeto prevê a criação da estratégia de promoção da saúde menstrual. A proposta do legislativo foi aprovada nesta quarta-feira. O objetivo é disponibilizar na rede pública municipal itens para higiene menstrual. Com 27 votos favoráveis, 5 contrários e 1 abstenção, os vereadores de Porto Alegre aprovaram a criação do Programa de Incentivo à Saúde Menstrual do Município. Conforme o texto da matéria, o projeto busca a equidade de gênero, a preservação dos direitos humanos e a garantia de acesso aos insumos básicos de higiene menstrual. Para acessar o programa, conforme prevê a proposta, as mulheres precisam estar inscritas e ativas no Cadastro Único do Ministério da Cidadania. No caso das menores de idade, as famílias devem estar regularizadas junto ao governo federal. É um projeto muito importante que vai atingir milhares de mulheres do nosso município, milhares de pessoas que menstruam e que têm essa necessidade, que não têm acesso a um bem básico, um bem básico de higiene. Nós sabemos da importância, tanto que esse projeto foi construído também em conjunto com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com o secretariado. Então, vence a cidade de Porto Alegre. É um projeto que vem do Partido dos Trabalhadores, mas vem sendo construído por diversas organizações. E aqui em Porto Alegre, dentro da Câmara, nós temos diversas vereadoras que também compuseram esse projeto. Então, é uma vitória da Câmara Municipal de Porto Alegre. O vereador Leonel Rádio é o autor da proposta. De acordo com o parlamentar, as despesas com a execução da lei ficam por conta da disponibilidade de dotações orçamentárias próprias. Os insumos adquiridos pelo Poder Público deverão ser preferencialmente produtos ecologicamente corretos e sustentáveis. Usuários do sistema público de saúde poderão opinar quanto à satisfação no atendimento realizado na rede municipal. Matéria do Legislativo propõe a forma como a coleta de dados deverá ocorrer nas unidades. A Câmara Municipal aprovou o projeto que obriga a realização de pesquisas de satisfação nas unidades do sistema de saúde da capital. A proposta do vereador Gessé Sangale prevê que os apontamentos sejam coletados por equipamentos eletrônicos. A ideia é conhecer a opinião dos usuários sobre os serviços prestados. Nós temos hoje o número de pessoas que são atendidas, o tempo que elas ficam para o atendimento, mas a gente nunca parou para perguntar qual é que foi a opinião dela com relação ao atendimento que ela efetivamente recebeu. E acaba ficando alguns dados distorcidos, porque quando a gente faz uma pesquisa de satisfação geral para a população, a gente acaba tendo uma impressão coletiva, inclusive de pessoas que não passaram pelo atendimento de saúde. E se a gente conseguir fazer uma pesquisa de satisfação pelas pessoas que saíram do atendimento de saúde, a gente vai conseguir observar qual é que são as efetivas deficiências para conseguir atuar na melhoria efetiva da saúde no município. E ainda na área da saúde, uma outra proposta do Legislativo trata sobre a realização do teste do pezinho na modalidade ampliada. Os vereadores aprovaram o projeto que obriga as instituições públicas de saúde a realizarem o exame na modalidade ampliada. A mudança no teste de triagem neonatal, nome oficial do procedimento, possibilita a descoberta de outras doenças, como explica o autor da proposta, vereador Márcio Binzeli. O teste do pezinho, a gotinha, o sofrimento do neném é o mesmo. Mas atualmente, o teste do pezinho, ele comporta a detecção de seis doenças apenas. Com a nossa iniciativa, no SUS em Porto Alegre, vai passar a ser obrigatório o teste do pezinho ampliado. Vai permitir que se possa detectar mais de 50 doenças. E essas são doenças que são relacionadas ao aminoácido do leite da mãe, que pode matar neurônios, enfim. Se nós salvarmos uma criança, já valeu a pena. Nós tivermos uma criança que vai viver sem uma sequela por conta dessa iniciativa. Ganha a cidade, ganha a Câmara, ganha a sociedade, ganham as nossas futuras gerações. Temas como iluminação pública, orçamento participativo e cuidado com os animais também pautaram os debates no plenário. Confira as demais propostas do Legislativo aprovadas nesta quarta-feira. O Legislativo aprovou proposta que autoriza o município a expandir e fazer a manutenção da iluminação de alguns condomínios. O projeto do vereador Mauro Zacher é específico para três tipos de locais. empreendimentos do Minha Casa Minha Vida da faixa de 0 a 3 salários mínimos, condomínios residenciais do Departamento Municipal de Habitação e também cooperativas habitacionais cadastradas no DEMAB. A nossa legislação atual ela impedia que a DIP, a Divisão de Iluminação Pública, as empresas que prestam esse serviço impedia que nós pudéssemos fazer o serviço ter manutenção na iluminação pública. Então, nos condomínios tanto do Minha Casa Minha Vida como nos condomínios que são feitos pelo DEMAB. Então, é feito todo um programa social, mas pelo fato de serem condomínios nós não poderíamos, nós não podíamos fazer essa manutenção. Então, a lei corrige essa necessidade que é atender esses condomínios garantindo a iluminação pública, segurança. Também foi aprovado pelos vereadores o projeto que institui o Orçamento Participativo Eletrônico. O texto possibilita a participação virtual dos porto-alegrenses nas decisões sobre a aplicação dos recursos públicos na capital. A própria pandemia mostrou que é possível. As pessoas têm oportunidade de votarem no Orçamento Participativo sem a necessidade de pegar um ônibus de pessoas da Zona Sul e votar na Zona Norte, da Zona Norte, na Zona Sul e muitas vezes as mesmas pessoas frequentando os dois lados. De acordo com o interesse de grupo, o Orçamento Eletrônico vai fazer com que todo cidadão de cada região possa votar e ter a sua ideia ou a sua preocupação, a sua participação no orçamento participativo da cidade. A Causa Animal também teve projeto aprovado pelo Legislativo. A proposta criou o selo a empresa Amiga dos Animais em Porto Alegre. O objetivo é reconhecer e incentivar ações voltadas aos pets. Para buscarmos apoio não é tão simples. Então, toda aquela empresa que fizeram uma dedicação ou através do faturamento ou através de uma campanha que seja para combater os maus tratos, os abandonos, que dê uma repercussão, que se destaque, esta empresa é uma empresa Amiga dos Animais. Ela já vai ter a sua clientela que às vezes fideliza o local. Ela vai sempre comprar ali, ela vai sentir que aquela empresa é parceira. Eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho um posto de gasolina que eu abasteço há quase 30 anos porque eles resgatam aqueles animais que chegam ali, arrumam um cantinho até doar. É uma empresa Amiga dos Animais. Então, é isso. Além dos projetos de lei, uma indicação ao Executivo também teve maioria de votos favorável pelos parlamentares. A proposta é do vereador Alexandre Bobadra, do PSL. O parlamentar sugere que o Executivo envia um projeto de lei à Câmara obrigando a execução do hino nacional e do hino rio-grandense nas escolas municipais. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo Natal a todos e um ano novo com muita saúde e prosperidade. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. o Jornal da Câmara de hoje na próxima edição. Obrigado.